Nas paredes, fotos que lembram os grandes momentos vividos no estádio olímpico Pedro Ludovico, fundado há 75 anos. Na nova arena, funcionários terminavam os últimos reparos. Essa turma nossa aqui é do Serra Dourada, mas nós estamos aqui auxiliando para fazer limpeza aqui hoje. Foi convocado hoje para deixar o estádio aqui bonito. Beleza. Várias autoridades participaram da solenidade de inauguração dessa etapa da obra do Centro de Excelência do Esporte, arquiteto Eurico Calisto de Godói. Goiás passa a ser uma referência com uma belíssima arena olímpica. Nós gastamos dez vezes menos do que foram gastos em outros estádios e temos aqui hoje um grande complexo esportivo à altura de qualquer país do mundo. O governador Marconi Perillo comentou sobre a polêmica envolvendo as cores do estádio, que segundo o Ministério Público, tem relação com as cores do PSDB. Uma polêmica que vai ser debatida na justiça, eu acho que é uma polêmica desnecessária. Afinal de contas, são várias cores aqui, a pista, por exemplo, de atletismo é vermelha. Eu acho que é uma polêmica desnecessária. O importante é a obra estar pronta. Além do estádio, os laboratórios também foram inaugurados. Ainda não tem móveis. É que o espaço só será mobiliado depois que uma organização social assumir o complexo. O prazo mínimo é de 60 dias. Mesmo prazo para que o estádio comece a receber jogos oficiais. Mas nessa segunda-feira, já vai ter futebol. E para inaugurar da melhor forma o estádio olímpico, a bola vai rolar hoje às 7h30 da noite nesse gramado aqui. Vão participar jogadores como Paulo Nunes, Júnior Baiano, Alex Dias, o goleiro Arley. Tem também participação de cantores como Marrone, Leonardo, Henrique Juliano e João Neto e Frederico. Todo o complexo tem mais de 30 mil metros de área construída. Foram gastos 155 milhões de reais na obra. O parque aquático e a quadra poliesportiva ainda vão ser reformados.